ALÔ, ALÔ, estamos em Castelo Branco, um DHU, se me apetecia vir, não, mas agora estou cheia de vontade, agora apareceu uma vontade de, ah, bora, caralho, DHU, uuuh, mas a minha bike está um bocadinho, o que é que tens a dizer sobre a minha bike? uma cavaca velha, pronto, não está assim tão mal, está um bocadinho, realmente está, mas aqui o mecânico vai arranjar, olá, 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 toda a gente bailar assim sabe também, tal, 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 pronto, tchau, o que é que se passa Tomás? não sei, não sei o que é que se passa para eu te vim para aqui, acho que como uma boa estrela, o que era essa, o que é que se passa, tudo, para trabalhar toda a noite, trabalhar no arame tu queres aí contigo, não é? olha a hora esta ponta, caralho caralho, não é, mas aqui apanho água não é desse lado não, olha aí ah, não apanhas, apanhas tu, foda foda-se, esta merda, eu vou dar foto ao revilo ah, não é que esta merda está é na gola olha, por fim dos atores, eu fui para o Algarço de Férias e lembrei-me, ainda deixei a camisola dentro da bike que está a cheirar a mal não tem água em casa? Não, não, deixe cruzar Ai não, mas uma vez no DHU disseram que vinha cruzar Não, eu também disse, se era DHU foi o ano passado Não, mas eles Não, não, nunca fui DHU Mas eles encaram isso como se fosse só o Nilo Está devagar pá, essa merda já está quase vazia Já está quase vazia Está a bater, aralho para o pesado Não, 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 não Não, não, não Ah 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 Ei O que é isso? Peloto da Casa do Povo da Brunheira E em grama está a Margarida Bandeira, dorsal 37 Ai de uma menina A desafiar Essa descida espetacular Em pleno centro histórico da cidade de Castão Branco Já a descida de Ruben Ferreira Passão 25 E em pleno centro histórico da cidade de Castão Branco Acompanhamos o desenrolar da prova do dorsal número 14 Tomás Barreiros da Wild Boys Riding Edition é ele o próximo ele que enfrenta já o salto da carrinha e não tarda nada está aí nesse mergulho para as docas Tomás Barreiros da Wild Boys Riding Edition aí está Palminhas 1.26 Estás com uma camisa cuidado é o melhor que fazes é a melhor parte eu só venho para aqui não estou forte é o suficiente é o suficiente vai vai você já não me toca não espera esta merda tem que ir mais espera está calor está lá a cabeça debaixo está lá para tirar o telemóvel é o suficiente não tem-se de dia olá pessoal estamos agora no momento da cesta que é muito importante acho que a cesta é essencial o Cristiano Ronaldo disse dormisse ele dorme sete faz sete cestas acho eu disse qualquer coisa sim porque as cestas não é para ser tipo duas horas há um tempo das cestas há um tempo das cestas é a power nap é a power nap é tipo que é 20 minutos meia hora assim uma cena as minhas cestas são de 4 horas pois assim é assim fica complicado né olha temos aqui já um nervoso estou bem nervoso estou a acusar a pressão mas estás nervoso com o que? contai estou farto de terceiro lugar terceiro e o pica quarto e o rubilado também o rubilado está forte o que é que? baixas aí do quarto lugar ou o que é que tu achas? vou baixar para sexto o que? na pior? já tens de acordar para a vida vou começar a escrever com a elite feminina atenção não espera aí ele está a falar e se levou na boca nos Açores ah inscreve-te ah nem inscreve-te mas ir ao pódio mas ir ao pódio ir a casa então parta é a alcança essa gaja dá trabalho a toda a gente como é que é possível foda-se ai, como caralho está muito feio ai, que dor já poste já poste já poste já poste o que é que vamos a postar? não, hoje estou calminha já te ganhei nos Açores queres outra vez? ah ah olha não interessa não interessa estive embaixo estive embaixo eu estive embaixo nos Açores tem ela não interessa Agora é receber então Margarida Bandeira com um forte aplauso ela vítima de avaria mecânica, um aplauso para Margarida Bandeira ela a lutar até o fim, a trazer assim, escala abaixo da sua bike 21 22 primeiro em juniors 1, 25, 23 primeiro o escalão de cadetes acompanhamos então a prova do Tomás Barreiros, dorsal 14 e acompanhamos assim então a prova de Tomás Barreiros da Wild 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 Riding Edition o Elite prestes, prestes a voar para as locas ora está palminhas para Tomás Barreiros volar para as locas Margarida Bandeira o campeão de cadetes do Brasil coxo do Brasil desde a na Riga da , par ou do Brasil Sim, vai. E tens de chegar, tens de meter na posição de ferro e tens de ter uma imagem de marca, estás a ver? Vou chegar ali e dizer, fuck this! Tens de fazer qualquer coisa, escolhe agora. Não posso não? Não vou fazer nada. Como é que tu conseguiste o Rubilhau? Um cabete. Oh Rubilhau, estás a fazer um homem, finalmente. Olha a minha carreira desta merda acabou. Vai vir a ser grande, vai vir a ser grande. E em segundo lugar vamos convidar, convidar e aplaudir a ele, o Paulo Pinto, da casa do Paulo Guilhermeira. Aí no lugar mais alto deste custódio, vamos convidar a ele, com muita força, vamos aplaudir, Rui Cabrita, do Winepack. A entrega dos últimos troféus, pelas mãos do Sr. Presidente do município de Castelo Branco. Ele nem sabe o que fazer, o Rubilhau nem sabe o que fazer. Olha, olha, respira fundo. Ai, tem a lhe dar o sono, isso! O Registro compando o fundo, nessa rampa maravilhosa, que dava para o Bruno para as Jokers e agora para a categoria Masters Femeninas. Tu gostas de dar a boba? Já estou a ver esta merda! Agora, o aplauso, um forte aplauso para ela, do opção 37, Margarida Bandeira! Bem, ela, embregar as cores da Bandeira Nacional, da Nacional Elito Femenino. A entrega do troféu, por parte e pelos mãos do Sr. José Maria, é um membro do Clube Ciclismo da Castelo Branco e também os membros da Organização. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai muito força, vamos a ver, com o russo que vem a colher. Temos azul e laranja, aqui para a casa do povo, a grande luta! É igual a bolsa e meias, a caçadora!